Como estudar certo? Eu sou Rodrigo Marcelo, sentindo no like, ativando as notificações, deixando os comentários, chega mais. Pessoal, essa é uma das perguntas que mexeu muito comigo. Eu vi aqui um dos comentários, por isso que é importante você comentar sempre aqui no vídeo, pessoal. Essa pergunta de como estudar certo, ela é uma pergunta fácil de se responder, ela é uma pergunta simples. Só que ela vai te trazer muitas coisas complexas. Porque o ato de estudar já mexe com muita gente, já dá cansaço, já dá um tédio. Porque eu sempre falo aqui, pessoal, estudar não é fofura. Estudar não é uma atividade fofa. Estudar é uma atividade que, só de você pensar, já dá vontade de jogar os livros, a postila, todo o seu material já para o alto. Bom, como estudar certo, certamente, todos os aprovados em concursos públicos, que hoje já são concursados, já conseguiram estar nos seus cargos públicos, conseguem responder, assim como eu também, porque eu sou concursado, aprovado em mais dez concursos públicos. isso de fato aconteceu. Ah, foi sorte. Sim, a sorte também estava ao meu favor. Mas eu fiz a sorte trabalhar por mim. E a sorte só trabalha a favor daqueles que estão estudando. Não tem como você chegar em uma prova cru, sem nada, e sair chutando tudo e acertar. Pessoal, probabilidade baixa. É muito mais fácil você ganhar aí em jogos de azar do que passar em concursos públicos. Eu vi uma matéria sobre isso. É até mais fácil você passar em jogos de azar do que passar em concursos públicos na sorte. Beleza? Vamos lá. Como estudar certo. Gente, você tem que saber o que é um edital. Quer passar, seja em qualquer concurso, tem que ler o edital. Em regras, lê tudo. Pô, tem que ler tudo, Rodrigo. Tem que ler tudo. Você tem que saber tudo sobre o concurso. Tem que saber a regra do jogo, pessoal. Você quer fazer a prova de qualquer maneira, quer ir lá, não é assim. Você vai ver os requisitos. Vai ver se dá para você fazer o concurso. Se você atende aos requisitos. Questão de idade, a escolaridade, tudo isso, pessoal. Tem que saber. Outra coisa. Vê o cargo. Vê os requisitos do cargo. Vê se você atende ao cargo. Outra coisa. Que é fundamental para você estudar. Isso aqui é o mais importante de tudo. Eu acho que quando você abre no edital, é até importante você ir logo nessa página. O que estudar? Tem lá as disciplinas do seu cargo. Aí vai ter lá a prova objetiva, a prova de marcar, se vai marcar a lisa alternativa, a ABCD, ABCDE, ou certo ou errado. Tem concursos que cobram a prova discursiva, uma redação. Então, atente-se quanto a isso. Após você ver isso, você vai lá no conteúdo programático. Aí sim, aqui está a sua resposta de como estudar certo. Você vai pegar o conteúdo programático. Aí, o conteúdo programático, ele é diferente. dependendo do cargo. Às vezes, você vai fazer um cargo. Pode ser que tenha uma disciplina, pode ser que você esteja fazendo outro concurso e não tem essa disciplina. ele vai alterando. Mais uma das disciplinas que sempre tem nos concursos. Português. Você quer estudar certo? Tem que estudar português. Não tem como fugir, pessoal. Aí você vai pegar os temas quentes de português. Quais são os temas quentes de português? O certo é estudar tudo, pessoal. Porque se você visa fazer vários concursos, é bom você estudar tudo. Zerar a disciplina de língua portuguesa porque vale a pena cair em todos os concursos. Mas quais são os temas quentes? Interpretação de texto, classes gramaticais, pontuação, ortografia oficial, acentuação gráfica, parte ali de situação gráfica, que você pega ali as regras da acentuação, concordância verbal-nominal, regência verbal-nominal, colocação pronominal e crase. Esses aí são os assuntos mais quentes de língua portuguesa. Parte de conjunção está ali na... está dentro de classes gramaticais, então você tem que estudar as conjunções tanto coordenativas assim como as subordinativas. Estudar certo é isso, pessoal. Ah, Rodrigo, mas, pessoal, se você quer passar, tem que estudar essas matérias. Tem que estudar, pessoal. Vai chegar uma hora que você vai estudar tanto que não vai precisar você também, todo concurso que você fizer, refazer seu retrabalho. Não vai, pessoal. Não vai. Não vai precisar estudar tudo de novo. Você estuda, pegou, fixou, pronto. Só o limite. Tem pessoas que falam assim, eu nem estudo português mais porque estudou tanto. Nem precisa. Você fizer um estudo bem feito, pessoal, depois só passar o olho no motor fazendo questões. Eu fiz isso, funciona. Matemática. Aí tem lá matemática e raciocínio lógico. Tem lá os assuntos de lógica, os assuntos que envolvem tabela-verdade, os conectivos, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Isso aí são assuntos quentes nas provas. Você tem que estudar. Aí tem a matemática básica. Matemática básica ali pega as operações aritméticas e você tem que estudar. soma, multiplicação, divisão, subtração, é o básico. Tem ali a parte de equações, funções. Tem a parte de análise combinatória também que puxa muito para a lógica, mas é bom, tem que saber. Basta de combinação, arranjos, permutação. Só assuntos também, pessoal, que quando você consegue fixar, não vai precisar ter o retrabalho, estudar tudo de novo. É só questões. aí, não sei se está ativado em inglês, é bom estudar ali o básico de inglês, não é o inglês fluente. Se for, ótimo. Aí, depois, tem o seguinte, tem as matérias de direito. Os concursos aí que caem em direito administrativo, dependendo do seu cargo, administrativo, constitucional, essas disciplinas aí vão cobrar tanto a doutrina assim como a lei seca. É aí que muita gente, pessoal, quando estuda direito, se ilude. A galera fica estudando os assuntos. Ah, eu adorei esse assunto aqui do direito. Adorei, adorei estudar atos administrativos. O assunto lá é uma das disciplinas do direito administrativo. Adorei. Adorei. Estudei aqui requisitos, atributos, estou adorando. Mas tem que entender, pessoal, que sua prova não será só isso. É assunto quente? É. Mas sua prova não vai ser só isso. Então você tem que equilibrar, pessoal. Muita gente fica só estudando um tema do direito. Não é assim. Já caem muitos concursos estudando só o que eu gosto. A prova não vai ser só o que você gosta. a sua aprovação vai estar nos assuntos que você não gosta, pessoal. Porque o examinador sabe, pessoal. O examinador sabe esse assunto aqui e ele não gosta. Então eu vou cobrar na prova. Porque os assuntos que você não gosta têm a tendência de você não estudar e vai estar na sua prova. Os assuntos que você não gosta geralmente são os assuntos mais difíceis. E são as questões difíceis que vai te colocar dentro do concurso. Certa vez de um livro até de um auditor fiscal, ele disse que questão fácil ninguém erra. Ninguém erra a questão fácil. Você não pode errar a questão fácil. E a questão difícil é a questão que vai te colocar dentro do concurso. Certo? Está entendendo? Ou como estudar certo para concurso é difícil. É trabalhoso, pessoal. Mas não é impossível. Viu como é que é? Como é que é maçante? Você fica se iludindo vendo postzinha em redes sociais, mensagenzinha de ih, uma frase lá nas redes sociais motivacional. Vi lá. Vi lá. Cheio de canetinha colorida na hora de estudar. Que lindo. Pessoal, não se iluda com isso. estudar não é fofura, pessoal. Estudar é um tédio. Tediante, pessoal. Se alguém falar para você que estudar é maravilhoso, é bom, estudar é bom aquilo que você gosta. É diferente. Ah, vou estudar o que eu gosto. Totalmente diferente, pessoal. Agora, estudar o que você não gosta, duvido. Duvido que você vai assoviando. Né? Duvido. quando você acaba de estudar algo que você não gosta, você sai assoviando. Se estiver assoviando, tem algo errado. Tem algo errado. É você ficar exausto, cansado. Não quer nem saber mais estudar. Está no caminho certo. E quanto mais você estuda, você vê, eu não estou aprendendo nada. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Muita gente estuda, ah, estudo, eu não aprendo. Poxa, eu não estou evoluindo. Está no caminho certo. porque até os mestres estão aprendendo cada vez mais. Até eu aqui estou aprendendo cada vez mais. A gente pensa que sabe, mas não. Aqueles que acham que, ah, eu sei, sou um bonzão, acaba caindo. Acaba caindo. Cai e não consegue levantar mais. Tem que ter os pés no chão. Agora, tem que estudar certo. Tem que estudar certo. Estudar o que está no seu edital. estudar as matérias que são importantes. Isso você só vai saber, pessoal, com o tempo, com a prática. Um passo de cada vez. Nada é da noite para o dia. Passem 30 dias. Passem 3 meses. Pessoal, é muito pouco. Dependendo do concurso que você vai fazer. Eu sei que hoje temos os melhores recursos. Temos aí a inteligência artificial. temos aí os melhores cursos preparatórios. Temos PDFs de qualidade, materiais de qualidade. Eu sei disso, pessoal. A tecnologia está ao nosso favor. Mas eu não estou aqui para ficar criando falsas expectativas. Eu prefiro chegar para você e falar te dar um prazo bom, ó, de médio a longo prazo. Para você logo se resolver. Por quê, pessoal? Tudo que é rápido vai rápido. É bom você ir devagar e, né, aprendendo, coletando as informações para que algo fique definitivamente na sua memória. Porque vai chegar uma hora que você vai estar no topo. Quando você estiver no topo, pessoal, não vai precisar ficar sofrendo tanto assim. você vai ver um edital e já sei a matéria, não preciso. Opa, isso aqui está anotado lá, no meu material, tem lá no meu caderno. Só passar o olho. Não vai precisar ter aquela trabalheira toda que você teve. Aí você escuta histórias, né, de muitos aprovados. Ih, passei um mês, passei três meses com curso aí de alto nível. Mas por que isso? A pessoa já está já está com bagagem, já está quilometragem, estudou lá atrás. Deu o gás lá atrás. Aí, veio um edital desse, passou ali estudando poucos dias, porque está acumulado os conhecimentos. Eu mesmo, pessoal. Teve edital que fiz, eu nem preciso, eu só olhei o conteúdo programático e o cargo. Eu falei, só vou fazer questões. Fui lá e passei no concurso. Mas por que? Estava com muito conhecimento acumulado. Funciona desse jeito. Está aí o recado. Como estudar certo. Em detalhe, faça muitas questões. Tem que fazer questões, professor. Faça o máximo de questões que você puder para você pegar as manhas, para você fixar o conteúdo. Tem assuntos, pessoal, que você só aprende fazendo questões. Não tem como fugir. Então, fica aí essa dica. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like nos comentários. Até a próxima. Eu fui. Tchau. 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 Obrigado.